Pronto, gente. Boa tarde a todo mundo. Primeiramente, queria agradecer pela participação de todos que estão aqui hoje, nessa tarde de sexta. Estou bastante feliz em estar concluindo mais essa etapa. E aí eu vou brevemente apresentar para vocês o que veio a ser a minha pesquisa. Então, para quem não me conhece e está assistindo essa defesa, meu nome é Bruno. O trabalho que eu vou apresentar para vocês é intitulado Relações e Sentidos Construídos por Meninas no Contexto de Ensino, Aprendizagem e Treinamento do Futebol. E ele foi orientado pela professora Mariana Zonetti Martins. Sendo assim, eu começo contextualizando um pouco o ambiente em que essa pesquisa se construiu. Esse estudo foi pensado e foi realizado durante dois momentos importantes para o futebol de mulheres. As Olimpíadas do Rio 2016 e a Copa do Mundo de Mulheres do ano passado. E aí, na Olimpíadas de 2016, a gente viu que os olhos começaram a se voltarem um pouco para o futebol de mulheres. Sendo que foi um dos eventos responsáveis por, de certa forma, acender um pouco as esperanças em relação ao futebol de mulheres. Ainda que um pouco tempo depois esse fogo tenha amornado um pouco tempo depois. Já na Copa do Mundo de 2019, a gente de fato começou a ver um pouco de movimentação. Algumas movimentações um pouco mais incisivas em relação a essa modalidade aqui no Brasil. E aí, eu digo isso não ignorando um passado de existência do futebol de mulheres, mas porque a gente começa a perceber que alguns outros setores também começam a agir de forma conjunta para pensar uma guinada do futebol de mulheres. E aí, eu trago aqui nesse quadrinho do lado algumas coisas que começaram a aparecer. assim, novos espaços. Só um minuto. O que aconteceu? Só um minutinho, gente. Deve ser do meu próprio fone. Você está com... Não, não sei. Deixa eu ver. Melhora o ruído, gente? Está melhor, assim? Agora ficou... Antes estava um pequeno encheadinho, assim, mas melhorou agora. Beleza. Não, eu vou para o fone. Então, eu vou tirar o fone, que acho que o ruído era do meu próprio fone. E aí, então, a gente começa a ver, depois da Copa do Mundo, assim, alguns espaços se abrindo mais para o futebol de mulheres. Começa a ver um pouco mais de aceitação, os times de camisas são obrigados a terem equipes femininas. Então, começam a surgir equipes femininas fortes com as camisas dos times tradicionais. E a gente começa a ver certo apoio, um pouco de investimento, mais visibilidade. E algumas jogadas de marketing também, pensando no futebol de mulheres. E aí, nesse contexto, nesse contexto, de grande expansão também, as grandes marcas começam a endossar a participação de meninas e de mulheres no futebol, né? Corroborando principalmente para a visibilidade, não só da modalidade esportiva, quanto também das atletas. E aí, um exemplo disso é a propaganda boneca que eu nunca pedi, que é essa imagem que está aqui do lado. Que ela foi lançada pela Nike, protagonizada pela jogadora Andressa Alves, né? E aí, apesar de todo o punho mercadológico e tal, ela aparece na forma de uma bola, que é feita da cabeça de uma boneca. Para dizer que as meninas sempre jogaram, ainda que elas tivessem que tirar a cabeça de suas bonecas para poder jogar bola, elas sempre estiveram lá jogando. E aí, eu trago nessa pesquisa a figura das bonecas que foram descabeçadas, né? Justamente porque elas descabeçaram suas bonecas quando elas optaram a jogar futebol, né? E aí, isso significou, muitas vezes, tipo, romper com algumas normas esperadas para as meninas, né? Então, elas foram lá, tiraram, não, dizeram não às suas bonecas, né? Tiraram a cabeça delas e foram jogar. E aí, de certa forma, isso foi literalmente descabeçar essas bonecas, mas também tiveram outras meninas que fizeram isso também fora dos campos. Driblaram barreiras, driblaram preconceitos, mas também foram lá estudar, pesquisar o futebol de mulheres. Estão agora gerindo, comandando, arbitrando, comentando o futebol. Então, de certa forma, isso também significou um arrancar a cabeça das bonecas, né? E aí, pensando todo nesse construto, né? Das bonecas, essa pesquisa, ela buscou apresentar histórias de meninas, né? Que não somente arrancaram a cabeça de suas bonecas, mas que também chamaram as suas bonecas para jogar com elas em campo. E aí, buscando preencher algumas lacunas, né? A gente optou por fazer uma leitura positiva de um cenário que envolvia meninas praticantes do futebol. Então, a gente buscou compreender as conquistas, os aprendizados alcançados por elas, ainda que num contexto desfavorável. Ao invés de a gente olhar para as ausências, para as deficiências das meninas nesse contexto. E aí, para isso, a gente se debruçou sobre as seguintes questões. Como meninas se apropriam e vivenciam a modalidade do futebol? Quais fatores influenciam na relação com o saber dessa modalidade esportiva? E quais os sentidos e significados elas conferem para essa prática? E aí, a partir dessas problemáticas, a gente buscou compreender a produção de sentidos e significados acerca do futebol por meninas, que participaram de um contexto formal de ensino, aprendizagem e treinamento. E aí, com base nas noções de mobilização, sentido e relações com o saber, a gente buscou entender como elas se relacionam com o futebol dentro desse ambiente. Assim como tentar apresentar os significados produzidos por elas a partir da incorporação desses saberes. E aí, para responder às questões ligadas à produção de sentido e significado, a gente se debruçou sobre as obras do filósofo Bernard Charleau, que discorriam principalmente sobre as relações com o saber. E para discutir as questões atravessadas pelo marcador de gênero, a gente fez o uso dos estudos feministas e de gêneros pautados, sobretudo, no pós-estruturalismo. E aí, para desenvolver essa pesquisa, ela foi feita a partir de bases etnográficas, dentro de uma escolinha de futebol situada aqui na cidade de Vitória. Essa pesquisa, ela contou com aproximadamente 80 meninas, que era o número de meninas final participante dessa escolinha. Essas meninas tinham entre 6 e 15 anos. As aulas aconteciam duas vezes por semana, tinha uma hora de duração. As observações duraram mais ou menos três semestres, né? Começando no dia 2 do 10 de 2018 e terminando agora, quase no começo de 2020. E os registros, eles foram feitos através de observação, diário de campo, entrevistas que a gente realizou com essas meninas. E aí, as interpretações também foram feitas a partir da triangulação desses dados, obtidos com os registros, entrevistas e diários de campo, em diálogo com os referenciais teóricos utilizados para pesquisa. E aí, eu começo a apresentar os resultados dessa pesquisa, né? E aí, ela foi dividida, basicamente, em três tópicos, né? O primeiro, ele vai falar dos saberes prévios que essas meninas traziam com elas. O segundo, ele discorre mais ou menos sobre a movimentação da escolinha e os fatores que foram importantes para a mobilização das meninas, tanto para o jogo, quanto para a participação na escolinha. E o terceiro, ele fala sobre os saberes adquiridos por essas meninas e de que forma elas utilizavam eles fora dos espaços da escolinha. Então, o primeiro capítulo, a gente pontua que meninas são personagens ativas de um processo de aprendizagem, né? Então, elas são atravessadas pela prática esportiva, mas elas também modificam essa prática e dão sentido para ela. E, assim, esse aprender, ele tem uma ligação com as vivências que essas meninas têm dentro do ambiente de ensino, mas não só isso, também tem a ver com que as meninas conquistam um entorno social. E aí, a presença dos familiares aparece como o primeiro ponto, assim. Então, a relação com seus familiares foi importante, porque, de certa forma, demarcaram os primeiros contatos dessas meninas com a modalidade de futebol. E aí, quando elas falam sobre a primeira vez que chutaram uma bola ou que brincaram de futebol, foi com algum dos seus familiares. E aí, o Charlot, ele salienta três fatores que são importantes nessa relação com a família e com o aprendizado, que tem a ver com um sistema de referência, que é ligado a todo um processo que a família já tem de envolvimento com o esporte ou com o futebol, e que também as meninas acabam entrando nesse mundo, né? Aí, ele fala também de uma apropriação feita frente a um sistema simbólico, que teria a ver com estímulos e incentivos ofertados pelos familiares. Então, também estava ligado aos momentos em que elas assistiam jogos na televisão, ia com os familiares para os estádios para ver partidas de futebol. Então, tudo isso teve uma certa interferência nesse apreço das meninas pelo futebol. E também só foi possível por uma certa condição privilegiada dessas meninas por estarem em um contexto de classe média alta. E aí, o Charlot também fala sobre uma ajuda técnica, né? Que tem a ver com o aprimoramento dentro da modalidade. E aí, isso aparecia nos momentos em que as meninas falavam que jogavam com seus pais ou com seus familiares em campinhos ou em quadras, etc. Ah, eu não passei os slides, mas tudo bem. E aí, a parte das relações com os familiares, nos contextos sociais, essas meninas também já demonstravam que tinha alguns conhecimentos prévios sobre a modalidade esportiva, né? Então, elas eram capazes de falar sobre os times de futebol, os principais campeonatos, os jogos, os atletas favoritos, etc. Esse apreço pela modalidade também era marcada quando elas falavam que que tinham camisetas de times, que faziam coleção de camisetas, tinha alguns materiais ligados à modalidade. E aí, um caso que ficou bem marcante para a gente foi o caso de uma das alunas que disse que não gostava tanto de assistir ao futebol, mas ela gostava muito de jogar e ela tinha uma coleção de camisetas. Então, tipo, ela não tinha um time de coração, mas ela tinha muitas camisetas, enfim. E aí, todos esses símbolos, assim, brincar de futebol, assistir os jogos, possuir camisetas, ídolos, tudo isso fez parte de um imaginário futebolístico, né? E contribuiu para mobilizá-las em direção aos treinos e à participação na escolinha. Que beleza. Aí, o segundo capítulo, ele trata um pouco das movimentações e das proximidades dessas meninas dentro da escolinha, né? Então, os espaços de ensino de modalidade esportiva, assim como outros espaços, eles também são marcados por relações entre os participantes, né? Então, não só uma relação entre alunas e alunas, mas também uma relação marcada pelo contato com os professores, com o ambiente da própria escolinha, com os familiares e a própria relação com o saber que era dado ali. E essas relações nem sempre eram tidas como tranquilas, né? E isso acabava que gerava diferentes modos e razões a respeito do que elas aprendiam. Então, a escolinha, a escolinha de futebol que eu observei, ela tinha espaços que contribuíam para a vivência dessas meninas no futebol, eram espaços amplos, tinha várias quadras, vários, tinha um campo de futebol, enfim. E no começo ele era muito bem demarcado, então cada grupo tinha sua quadra demarcada, os meninos jogavam no lugar específico, as meninas em outro. E aí, com a transformação desses espaços, devido ao aumento das turmas de meninas, né? Acabou que esses espaços formaram turmas mais equilibradas, né? Então, eles conseguiram montar turmas de meninas mais equilibradas. Isso foi bom para as meninas, porque elas conseguiam uma participação mais efetiva e também proporcionou a democratização dos espaços, né? Então, esses espaços começaram a ser revezados por todos os personagens da escolinha, tanto os meninos quanto as meninas faziam uma ocupação mais igual desses espaços. E aí, um dos pontos que foi muito importante para esse aumento das turmas, né? Foram as relações que essas meninas tinham de amizade umas com as outras. E a gente demarca, primeiramente, que o ensino dos esportes coletivos, ele só é possível porque tem uma relação de troca entre os participantes, né? E aí, a escolinha, ela permitia essa troca dessas meninas e até porque eles utilizavam os mesmos formatos de turmas que eram da escola, né? Que estava no mesmo espaço. Então, essas meninas acabavam jogando com meninas que também eram das suas mesmas turmas na escola. E isso acabava que prolongava um pouco mais os vínculos afetivos, né? E aí, esse espaço acabou que ele se tornou agregador, inclusive para as meninas que nunca tinham jogado futebol, mas por conta dessa relação de amizade, uma ia lá, convidava a outra. E aí, elas passaram a experimentar também o futebol. E aí, isso mostrava que as meninas também eram agentes para a participação de outras meninas. Esses vínculos de amizade, eles também amenizavam, assim, efeitos muito comuns dentro da prática esportiva de meninas, que é um sentimento de vergonha, de inferioridade, de dúvida em relação às capacidades físicas e esportivas, e estar em um espaço mais acolhedor permitiu que elas pudessem desenvolver uma participação sem pensar muito nisso. E a gente também demarca, né? Que a partir, apesar dessa relação de amizade, esse espaço, ele também era palco de conflitos, exclusões. Então, tinha um conflito muito grande entre as mais velhas e as mais novas. A própria relação de amizade entre elas era diferente também. As mais novas brincavam muito, faziam o jogo, uma brincadeira, enquanto as mais velhas brincavam de outras formas, mas levavam o jogo muito a sério. Então, isso ficou bastante demarcado, essa diferença entre as faixas etárias também. E aí, essas meninas, elas também, de certa forma, transgrediam algumas normas heteronormativas que existiam naqueles espaços. Primeiro, elas quebravam essas normas porque elas já estavam ali jogando futebol, então a gente pensa isso como uma forma delas já estarem quebrando essas regras, mas elas também quebravam essas normas porque elas levavam características que eram ditas de meninas para um espaço do futebol que é dito de meninos. Então, ali dentro das aulas de futebol, muitas vezes elas levavam os saberes que elas construíam fora da escolinha para dentro das aulas de futebol. Então, elas dançavam balé, faziam passos de ginástica, davam estrelinhas, e aí elas acabavam que construir uma bricolagem de saberes ali. não era só o futebol, mas o futebol não as impedia de fazer esses outros gestos, né? Assim como essas habilidades dela de ginástica, de dança, de outras atividades também não impediam elas de jogarem futebol. E elas também, por vezes, utilizavam dessa estratégia de fazer estrelinha, ou de dançar, ou de fazer outra coisa para fugir de algumas atividades que, por certo momento, não faziam sentido para ela. E aí, isso deixava-se invisível algumas movimentações de relação de poder, né? Porque ora essa, entre aspas, bagunça gerava broncas do professor e ora ele também era obrigado a trocar de atividade ou fazer alguma outra coisa para poder conter essa bagunça, né? E aí, assim como nos espaços sociais, né? São produzidas algumas ordens, algumas normas que, de certa forma, excluem meninas ou distinguem meninos, meninas dentro do... dos campos esportivos, né? E aí, na escolinha, alguns adereços também faziam parte desses aparatos de distinção. Então, os coletes que elas usavam para jogar eram desses exemplos. Na escolinha tinha coletes de várias cores, mas só as meninas utilizavam os roxos, os rosas. E, de certa forma, os meninos nunca foram vistos usando nem os coletes roxos. Os roxos, mais ou menos, mas o rosa, nunca. E aí, essa diferenciação pode estar ligada, de alguma forma, com uma necessidade de marcar os diferentes espaços de prática, assim como tentar manter uma feminilidade normativa dentro dos espaços da escolinha. Todavia, essas imposições eram questionadas por algumas meninas, né? Elas resistiam a usar o colete cor-de-rosa, por vezes elas se negavam, teve uma menina que virou o colete do avesso para não usar o colete cor-de-rosa, mas, por outro lado, tinha meninas que também se viam atraídas justamente por esse mundo cor-de-rosa. Então, esse espaço também acabou que proporcionava a participação tanto das meninas que gostavam do cor-de-rosa para as meninas que rechaçavam o cor-de-rosa, né? E aí, ainda que esse espaço não tivesse interação com os meninos, fora dos espaços da escolinha, elas acabavam que participavam em alguns espaços mistos. E aí foram diversos os relatos sobre essa participação em contextos mistos, né? As meninas mais experientes, elas normalmente falavam que não tinha problema em jogar com os meninos, que às vezes eram até convidadas a participar com esses meninos. Só que a gente percebeu que aí também tinha uma relação de amizade, né? Entre as meninas e esses meninos, elas já eram conhecidas por eles, eles sabiam que elas eram experientes, que elas sabiam jogar e por isso eles deixavam elas jogarem. Enquanto que em contexto nos quais elas não eram conhecidas, elas acabavam sofrendo os mesmos preconceitos relatados pelas meninas menos experientes, de que não recebiam a bola, se sentiam excluídas no jogo ou que não participavam tanto no jogo. E aí também essas meninas, nas falas delas, elas acabavam se... Quando se comparavam com os meninos, elas deixavam muito clara uma certa diferença física entre elas e eles, né? Então elas informavam que os meninos eram mais fortes, eram mais habilidosos, porém, quando elas eram questionadas sobre essas falas, elas, por vezes, percebiam que não era bem assim. Então isso pareceu para a gente como uma forma de reprodução. Então elas reproduziam os discursos que já existem sobre essas diferenciações, mas, na verdade, quando elas eram questionadas, elas até transgrediam, né? Elas percebiam essas incongruências, afirmando que não, posso até ser mais fraca, mas a hora que eu recebo um chute na canela, eu aguento mais a dor que os meninos. Então elas, ao mesmo tempo que elas se viam em cima do muro, elas não sabiam se elas tinham que se assumir enquanto mais fracas ou se elas poderiam se assumir enquanto fortes, habilidosas, enfim. E aí o último capítulo, ele vai falar da participação das meninas em outros contextos e também do que essas meninas aprenderam na escolinha, né? E aí, assim, aprender a jogar ali não é algo linear, né? Então os participantes, eles aprendem de forma diferente. E aí a gente analisar os processos que envolveram saber jogar, significou também a gente buscar o que foi construído frente a esses saberes, como essas meninas utilizaram esses saberes, transformaram, incorporaram e usaram eles fora da escolinha. E aí o jogo, ele já é considerado pelas propostas mais emergentes da pedagogia do esporte como um principal mobilizador, né? Do prazer e do aprendizado no esporte. Porém a gente marca que não são todos os jogos, né? Esse jogo, ele precisa ter uma participação efetiva dos personagens para ele ser prazeroso ou para ele gerar aprendizado. Então se eu não participo desse jogo, eu fico ali numa posição não tão protagonista, eu acabo que eu não tenho tanto prazer ou esse jogo não me proporciona tanto aprendizado. E os contextos da escolinha, eles acabaram que promoveram, né? essa participação mais efetiva das meninas, o que tornou o jogar prazeroso e permitiu que elas aprendessem. E aí o jogo foi visto por elas justamente como o momento mais prazeroso, mais legal, que elas mais gostavam durante o todo o treinamento, né? Em detrimento aos treinamentos de fundamento. E aí a importância dada a esses momentos apareciam quando elas relatavam os lances mais bonitos, as boas atuações, as jogadas que elas tinham orgulho, assim como o momento de maior nível de responsabilidade e também o momento em que apareciam as frustrações delas frente a erros ou má atuações, enfim. O drible e o chute ele apareceu como o principal elemento que essas meninas aprenderam na escolinha ou que elas relataram não saber muito bem ainda e que elas gostariam de aprender. Então isso pode ter a ver com uma ideia de que meninas não sabem jogar muito bem ou que elas pegam a bola e tentam se livrar da bola e aí essa questão do drible, do chute, do aprimoramento desses fundamentos pode ser importante nesse sentido, mas também demarcou o quanto o jogo é importante para elas porque chutar e driblar venha a ser um dos fundamentos mais importantes para esse momento. E aí o caso da construção de turmas mais homogêneas também foi essencial para um aprendizado mais democrático, então tem até o exemplo de uma das alunas que no início da escolinha ela tinha muito medo da bola, ela ficava em espaços escondidos, ela fugia da bola e aí com a modificação dessas turmas ela acabou entrando numa turma que era mais parecida com o nível de experiência dela e ela passou a protagonizar esses jogos, então ela chutava, ela corria, ela roubava a bola, ela participava do jogo, ela fazia gol, então esse espaço mais homogêneo é importante para o aprendizado. E aí o aprender a jogar ele também envolve relações que se dão fora do contexto da escolinha, então envolve você aprender e você conseguir vivenciar isso fora dos espaços da escolinha. Então, jogar fora da escolinha para ela se deu em uma relação matéria-prima resultado, então a partir do momento em que elas conseguiram ocupar outros espaços a partir da experiência que elas construíram dentro da escolinha elas também conseguiam conquistar outros saberes nesses espaços e esses saberes elas levavam de volta para a escolinha também. E isso aparecia durante algumas brincadeiras delas fora do momento de treino que elas brincavam de, sei lá, de chutar a bola na parede que eu esqueci o nome de artilheiro de outros jogos que elas não aprendiam dentro da escolinha e sim espaços externos. Houve também a partir da criação da escolinha ali também os professores relataram que houve uma maior participação dessas meninas nos momentos de intervalo e de educação física em jogos de futebol e que também houve uma reconfiguração dos espaços da escola justamente proporcionada pelo aumento das meninas jogando futebol. E ainda que ocupar outros espaços ainda significou para essas meninas romper com várias normas masculinas. Ou seja, ainda que elas conseguissem romper participar em outros contextos, elas ainda tinham que lidar com o fato de talvez não serem aceitas por meninos nesses outros espaços. E aí a gente conclui basicamente sobre a existência de vários futebóis, então a gente concluiu com essa pesquisa que não existe só um tipo de futebol e também sobre a importância de deixar esses vários futebóis surgirem a partir do momento em que a gente constrói outros espaços possíveis para os nossos alunos e alunas a gente também acaba corroborando para um melhor aprendizado. Então a gente tentar ficar reproduzindo somente um tipo de futebol acaba que exclui muitos personagens tornando esse jogo possível a gente proporcionar um aprendizado mais efetivo. E aí o jogo também aparece para a gente como elemento fundamental tanto para a mobilização quanto para o aprendizado dessas meninas e a relação com os familiares e com as amigas que também foram super importantes para a participação delas na escolinha. E por último essa dificuldade em jogar em ambientes mistos com meninos por mais que elas tenham garantido alguma experiência dentro do futebol esse jogar com meninos ainda é um ponto de dificuldade dessas meninas e acho que de muitas outras. Do mais essas são minhas referências que eu usei para essa apresentação e muito obrigado a todo mundo que assistiu a vocês que estão na banca e algum contato para se alguém quiser falar comigo futuramente. É isso aí também.